Tata engenho novo, Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata camaradinha passeei na salagoa, Me topei com coisa boa, pelejei, não pude entrar. Tata e vi o bombo rebolando pelo chão, Eu vi a claridão da usina do Pilar. Tata engenho novo, Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata olha o coqueiro da bolada americana, Se o espírito não me engana, eu também sei o bolá. Tata bolada, não bolada, não bolada, No tu atirei com bola, solta no jogo de rebolar. Tata engenho novo, Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata fala coqueiro da cabeça de quimbuco, É ver se hoje se é maluca da pancada do gansá. Tata fala coqueiro da barriga de meu touro, Você falando escuro porque meu talento dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata ande ligeiro, sustenta a sua carreira, Paraíba, caixazeira, piscina, joão devagar. Tata tome cuidado, eu to andando no carreirão, Ajoei, tome invenção, sustento seu maracá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata camaradinha, passeei nas Alagoas, Me topei com coisa boa, pelejei no cu de trá. Tata eu vi um bobo rebomando pelo chão, Vi a claridão da usina do pilar. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Olha o coqueiro na bolada americana, Se o espírito não me engana eu também sei o colar. Tata balada no bolada, no bolada, no tuar, Tirei com bola, solta no jogo de rebolar. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata fala coqueiro da cabeça de quimbucan, Você hoje está maluca da pancada do ganzá. Tata fala coqueiro da barriga de monturo, Você fala no escuro porque meu talento dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá. Ô Tata ande ligeiro, suscente a sua carreira, É paraíba, é cajazeira, piscina, o João devagar. Tata tome cuidado, eu ando no carreirão. Onde não a jovem toma impresão, sustente seu maracá. Tata engenho novo, Otala que chega povo, bate pra mandar não dá não dá da não dá da não dá. Batalha, batalha que chega, batalha que chega povo Вот a lá que chega povo batalha que batalha que chegauba 8 kal这样 beta enginho novo batalha queạ jobba dá batalha que chega povo batalha que chega batalha que chega mama nuda, batalha queー batalha que esta enginho novo batalha que tá enginho novo batalha que chega爸爸 eta抱 a mursa Engenho novo Engenho novo